Juan Alberto Chiafino Villeno foi um futebolista uruguaio que jogava como meia-armador. Chiafino celebrizou-se como o grande gênio da seleção uruguaia campeã da Copa do Mundo de 1950 em cima do Brasil em pleno Maracanã. Foi inclusive dele o primeiro gol uruguaio na histórica vitória de virada celeste. Chiafino, que também destacou-se na Copa do Mundo de 1954, era um ponta-de-lança de toques rápidos e arremates precisos, sabendo jogar também como centro-avante e ponta-direita. Era bom cabeceador e ambidestro, tendo uma técnica refinada e andar elegante mas sem ostentações, possuía visão de jogo e inteligência tática incomuns, ainda que seu estilo rendesse uma minoria de detratores, no início, por driblar demais e depois por aparentar pouca vibração, não sendo de gastar energias em vão. De origens italianas, ele defenderia também a Itália e poderia ter jogado pela Aissur a Copa do Mundo de 1958, mas o país não se classificou. Foi também campeão nas três equipes que defendeu, Penharol, Milan e Roma. É considerado o maior futebolista que o Uruguai já teve, sendo assim eleito para o século XX pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que, para o mesmo período, classificou-o também como o 17º maior jogador do mundo e o 6º maior da América do Sul. As revistas Guerin Sportivo, Italiana, For, Fortune, Britânica, Placar, Brasileira, e World Soccer, Britânica, respectivamente elegeram-no, a nível mundial para o mesmo século, na 8º, 46ª, 63ª e 68ª colocações em listas similares. Um dos maiores ídolos do Penharol, Chiafino também é considerado o uruguaio de maior sucesso no futebol italiano, assim como um dos principais ídolos históricos do Milan. Curiosamente, ele jamais jogou a Copa América. Se Obdulio Varela tornou-se emblema da superação uruguaia no Maracanazu e Alcides Lídia ficou marcado como o iluminado do gol do título, Chiafino foi o imponderável que acabou com todas as pretensões do Brasil, nas palavras do treinador derrotado, Flávio Costa. Era filho de um uruguaio, Raul Gilberto Chiafino, que tinha origens na região italiana da Liguria, com uma paraguaia, Maria Eusebia Violano. Uma tia materna foi quem criou seu apelido de Pepe, referindo-se à palavra italiana para pimenta, pois Chiafino era bastante inquieto. Seus primeiros jogos como juvenil se deram no Clube Palermo, alternando as práticas esportivas com trabalhos temporários como os de padeiro e de operário em uma fábrica de alumínio, eu não tinha profissão, trabalhava aqui e ali, ele explicaria. Do Palermo rumou a Olimpia, equipe que deu origem ao River Plate Uruguaio em 1933. Chegou a ter uma breve passagem pelo Nacional ainda nos juvenis, rumando em 1943 ao rival Penharol. Foi levado à equipe aulinegra pelo irmão mais velho, Raul Chiafino. Chiafino estreou pela seleção uruguaia ainda antes de estrear no futebol adulto de clubes, tamanha era a fama já criada de que seria ainda melhor que o irmão Raul Chiafino, então no auge da carreira. Uma primeira vez dera-se ainda em 29 de dezembro de 1945, em partida considerada não oficial pela FIFA contra a Argentina, pois foi organizada pelo Círculo de Jornalistas Esportivos. Ele e o irmão atuaram juntos, com ambos entrando no decorrer da partida, Raul substituindo Walter Gomes e Juan Pedro Riefov. Raul marcou o gol uruguaio no empate em 1 a 1. A estreia oficial deu-se dias depois, em 10 de janeiro de 1946, contra o Brasil, pela Copa Rio Branco em Montevidéu. Foi em novo empate em 1 a 1, com a partida sendo suspensa aos 78 minutos, com o abandono dos adversários, em atrito com o árbitro, o técnico brasileiro Flávio Costa foi expulso. Naquela partida, os irmãos Raul e Juan voltaram a atuar juntos. Raul foi titular e Juan entrou no decorrer da partida para substituir Riefov. Porém, só Raul terminou convocado à Copa América daquele ano, realizada poucas semanas depois. O Uruguai veio à Copa do Mundo com um ambiente turbulento, o técnico João Lopes fora escolhido apenas um mês antes do torneio, após a Celeste Olímpica obter resultados ruins contra os próprios brasileiros, o que, além das derrotas pela Copa Rio Branco, incluíam ainda uma derrota para o Brasil de Pelotas e, em Montevidéu, dois empates contra o Fluminense, os jogadores uruguaios viam-se fora de forma após dois meses de inatividade. Antes da escolha da Associação Uruguaia de Futebol por Lopes, o Penharol chegará a vetar a convocação de seus jogadores, a AUF desprezava o técnico da equipe aulinegra, o húngaro Emérico Hirsch, desejado pela torcida e mídia. Com pouco tempo para entrosar o time, Lopes chamou exatamente os jogadores que disputaram a Copa Rio Branco semanas antes do Mundial. A Rio Branco desenrolará-se em três partidas, com Chiafino participando de todas. Na primeira delas, o Uruguai venceu por 4 a 3, com o Meia marcando seu primeiro gol pelo país, em pleno Pacaembu. Mas os brasileiros venceram as outras duas. Na segunda, Chiafino foi substituído por Schubert Gambetta. Depois de encerrar a carreira, em 1962, seguiu por mais uma temporada na Roma como assistente técnico, mas depois ficou anos afastado do futebol, até trabalhar no futebol uruguaio. Primeiramente, treinou a própria seleção, na Copa América de 1975. Em um torneio em que jamais disputou como jogador, não teve sorte, a Celeste, como campeã da edição anterior, entrou diretamente nas semifinais, onde enfrentou a Colômbia. Fora de casa, os uruguaios perderam por 3 a 0. Em Montevideo, ganharam por apenas 1 a 0, mas tiveram por duas vezes a oportunidade de cobrar pênaltis, ambos desperdiçados por Fernando Morena, que terminou expulso e o Uruguai, eliminado. No ano seguinte, Chiafino tornou-se técnico do Penharol. Mas ficou somente até julho, sendo substituído por Roque Maspoli em um ano de resultados ruins, ainda que se tenham vencido cinco e perdido somente um nos oito clássicos com o Nacional. Foi o ano em que nenhum dos dois clubes foi campeão, com o defensor tornando-se o primeiro clube fora da dupla a ser campeão desde 1931. Chiafino, logo decidiu voltar aos negócios imobiliários que cuidava, não voltando atrás. Um dos seus clientes chegou a ser o futuro presidente uruguaio Júlio Maria Sanguinetti, ainda antes de este entrar para a política. Havia se especializado na especulação financeira ainda como jogador do Milan, viajando frequentemente à Suíça para aprender. Investiu grande parte dos rendimentos na compra de imóveis. Era o ex-jogador do Maracanãzo com melhores condições financeiras, sendo inclusive considerado snob, ao passo que a maior parte dos antigos colegas viviam de modo humilde ou mesmo na miséria. A morte do jogador deu-se apenas seis meses depois de falecida sua esposa, Angélica Boizuzo, com quem completaria 50 anos de casado em 2002. Não tiveram filhos. Ele faleceu em 13 de novembro de 2002, deu-se próximo das datas de falecimento de outros colegas da seleção de 1950, casos de Júlio Pérez e de Eusébio Teira, ambos do Nacional. Assim, um clássico nacional versus Pinharol realizado em 24 de novembro homenageou o trio com um minuto de silêncio, com as duas torcidas rivais unindo-se nos aplausos. O anúncio do falecimento na Assembleia Legislativa Nacional paralisou os trabalhos por lá, e foi seguida de aplausos de público de 40 mil pessoas quando foi soada nos alto-falantes do estádio Sanciro, a receber na mesma data de 13 de novembro uma partida entre Milan e Deportivo La Corunha pela Liga dos Campeões da UEFA de 2002-2003. E para finalizar esse breve resumo sobre o maior jogador de futebol uruguaio de todos os tempos, seguem algumas de suas conquistas. No Pinharol. Campeonato Uruguaio, 1949, 51 e 53 Pelo Milan Campeonato Italiano, 1955, 57 e 59 Copa Latina, 1956 Pela Roma Taça das Cidades com Feiras, 1961 Seleção do Uruguai Copa do Mundo, Campeão, 1950 Copa do Mundo, 4º lugar, 1954 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.